um pouquinho só tá bom chega 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 eu estou chegando para o alto alto por favor fortifico essa força de minha minha dificuldade vem e vem e vem minha dificuldade vem e vem e vem eu não sei o que você está fazendo eu não sei o que você está fazendo eu não sei o que você está fazendo conseguiu e é boa tarde tudo bem com vocês olha só como eu vou começar com esse vídeo com o caos que tá minha casa né bem típico de segunda-feira ontem foi né domingo claro não fiz nada em casa só fiz o almoço né limpei a cozinha mas olha olha essa sala então ó tá bem sujinho eu vou mostrar pra vocês tem brinquedo tem meia do lucas tem celular é tem espada então hoje eu vou dar uma organizada aqui na casa vou mostrando pra vocês tudinho tá bom então até daqui a pouquinho o que eu vou trazer tem espada com você tem você tem que ser o que eu vou fazer é que eu vou trazer aqui na casa com você tem que ser A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL 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 Ó, gente Tá tudo limpinho O chão, ó Então, como A mesa agora, né Tem mesa aqui Antes eu não estava, né Eu não tinha mesa Só tava com uma outra mesinha Então Eu conseguia jogar água Aqui com a mangueira Agora eu tenho medo De estragar, né Porque é inópolis Então já viu Ó a lookinha ali Então, ó O chão tá limpinho Fogão Aí as tampinhas Eu deixo de molho Tá, então Eu não coloquei aqui ainda Só coloquei o paninho Eu deixo de molho No vinagre No bicarbonato E no Mr. Músculos, tá Deixo de molho Porque depois Pra limpar Fica bem mais fácil Já limpei todo o chão Limpei todo o fogão Lalei a aguinha aqui Eu tava limpando aqui a pia E derrubei Mas olha só A visão dessa pia Outra pia, né, gente Então eu limpei Todo o azulejo Limpei com aquele uau E depois eu passei O vejo desengordurante Também, tá Em toda essa parte aqui Do azulejo Do lado da geladeira Eu também limpei Tá, então Essa parte aqui Do azulejo Ó, como eu lavava Antes com a mangueira Mas agora aqui Tá com a mesa Aí, então Aí eu passei Desengordurante O vejo Desengordurante Como eu tô com a mesa A mesa é de inox Eu não jogo mais água Aqui porque eu tenho medo Então eu jogo um pouquinho Esfregue e puxo Com o rodo Igual eu mostrei pra vocês, tá Então eu limpei Toda essa parte aqui Ó, com o vejo E com aquele uau Limpei toda a pia Parece que ela Começou o vídeo, né gente Mas é a realidade Do final de semana Que às vezes começa assim, né A gente não pode deixar juntar Mas ontem eu deixei juntar Porque eu tava com preguiça Porque eu tava com preguiça Porque eu sou humana Porque eu sou humana Mas eu mostro pra vocês Aquilo ali é um paninho Que eu tenho que colocar lá pra fora Que eu tava limpando lá o rack Então é isso Eu acho que por hoje é só, né Já troquei os tapetinhos Tá aqui Daqui a pouco tá uma loucinha ali de novo É só não deixar juntar Que tudo fica beleza Ai, ele vai me matar De tantos beijos Manda um beijo agora Pras meninas Vê se eles veem o olho, mãe Veem o meu olho Manda um beijo pras meninas agora Olha só a cara que eu tô acabada Né, Lucas? Ai, eu acabei de ligar Meu marido vai trazer Fazer canelones, gente Tô com vontade Meu marido me ligou agora Olha, tô aqui no mercado Comprando as coisas pra fazer canelones Olha esse cabelo Gente, tô cansada, hein Arrumei aqui toda a cozinha, né Pra daqui a pouco sujar Fazer janta Então eu nem pareci muito hoje Porque a situação da pessoa, ó Depois de uma faxina É essa, é essa E não fica assim, né Olha esse cabelo Deu um nó aqui Porque eu... Nossa, tá sujo esse cabelo Preciso lavar Quero tomar um banho E essa TV tá a uma altura Pera aí Então hoje eu dei uma organizada Lá aqui na cozinha Claro, no meu quarto No caso das crianças Mas eu nem mostrei pra vocês Porque amanhã eu provavelmente Eu vou gravar outro vlog Na parte da manhã Vou começar esse vlog à noite Né, Lucas? Mamãe vai fazer canelone Não quero canelone O que que você quer? Ninguém faz canelone Mas o que que você quer comer? Na janta Agora são seis horas A gente vai comer pãozinho, né? Papai já tá trazendo Então é isso Vou ver se eu consigo Colocar meu celular aqui pra Pra carregar E vou começar um outro vlog Que é agora à noite Pra acabar ele amanhã de manhã, tá bom? Espero que vocês tenham gostado E eu não olhei O tempo inteiro aqui na tela, né? Ai, sou muito lerda Então eu espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like Se inscreva no canal Desculpa essa cara aqui Agora de acabada Né, Lucas? Dez E até quinta-feira Porque eu vou colocar esse vlog amanhã Na terça E na quinta-feira tem outro vlog Tá? Mas é a continuação Desde que vocês estão vendo Minha mãe vai chegar amanhã E provavelmente eu não vou gravar, né? À tarde Porque, gente Eu não consigo Fico sem graça Então eu vou gravar a continuação De hoje amanhã Pra ter vídeo na quinta Senão nem vídeo ia ter, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado Um beijo pra vocês, meus amores E até o próximo vídeo Tchau!